Acompanhados e abençoados pela chuva aqui em Tiradentes, a gente vai terminar essa matéria, esse tour pelos becos da cidade. Fabrício, aqui é um ponto importantíssimo de Tiradentes. Aqui é onde concentrava o povo, o povo vinha pra cá pegar água, lavadeiros, escravos, tropeiros, alforreados, e tal local onde o povo se reunia. Lá em cima a matriz elite, aqui embaixo o povo, tá? Era um lugar importantíssimo naquela época. E o bom de falar é que quando faziam um chafariz na cidade aqui, era como se a Copasa estivesse chegando. Chegou na cidade. Água tratada, água boa pra pessoa pegar e levar pra casa. Pra as casas. Vinha as mulheres, no caso, as negras, no caso, escravizadas, com as moringas de cerâmica, pegava a água, levava pras residências, e na parte de trás do chafariz tinha lavanderia. Elas traziam roupa pra lavar aqui no chafariz também. Então a segunda função, além da água potável, seria a lavanderia. Tinha uma água separada pra atrapalhar. É, depois vão ver ali atrás, são duas bicas d'água só pra lavar roupa. E aqui nesse ponto, tem mais alguma coisa importante que você gostaria de citar? Eu gosto de mostrar como que funcionava esse lado social do chafariz. Se você reparar bem, olha que essa parte do coxo tá uma parte bem gasta, tá vendo? Aqui os negros amolavam os facões com a pedra e com a água. Só que gastou demais, tá vendo? Quase que entornou essa água pra cá. Então a lei proibia isso. Se fosse pegar amolando o facão aqui, pra não gastar pedra, açoitado em pelourinho, tá? Então seria uma das promissões. Outro detalhe é que aqui à tarde, nesse pátio, os alforreados livres ficavam à tardezinha, fazendo danças, brincadeiras, se divertindo aqui dentro. A lei cortou isso. A lei falou que eles não podiam mais ficar aqui à tarde, à tarde aqui, por causa dos desaforos, fazendo com as negras que vinha pegar água no chafariz. Então imagina só aquela ruaça aqui à tarde, entrava uma negras, começaram a mexer, a sediar essas mulheres, aí cortou esse happy hour deles à tardezinha aqui também. E o último detalhe que chama atenção também é o seguinte, é que as mulheres lavavam roupa lá atrás, só que chegava tarde, estava cheio o pátio, começou a lavar roupa aqui na frente. Só que essa água da frente, ela é aproveitada pra trás, onde tem uma cocheira, os animais, os tropeiros tomarem água. A água com sabão caía lá, não bebia água, os tropeiros brigaram com as mulheres. Só que elas não queriam sair daqui. Aí veio uma lei da câmera falando, se fosse pegar lavando roupa no coche da frente, era oito dias preso na cadeia. São os coches de postura da época de chafariz. Olha só que interessante, a cidade, né? E principalmente as pessoas mais simples circulavam muito por aqui. Fabrício, fiquei extremamente satisfeito com o seu passeio. Uma coisa muito legal foi mostrar que pode ser feito na chuva. Dá pra fazer. Então se você veio aqui pra Tiradentes e o tempo fechou, pode marcar o passeio com o Fabrício, porque tem muita sombrinha aí pra gente. Com sol, com chuva, todo dia eu tô fazendo passeio. Agora você trouxe muitas informações interessantes, e eu que venho aqui há mais de 30 anos, descobri que Tiradentes é muito mais do que eu pensava. Exatamente, essa que é a proposta do passeio. Tá ótimo, muito obrigado. E em breve faremos um documentário aqui, e quero que você seja nosso guia, nosso conselheiro. Pode ser? À disposição de vocês. É isso aí, ó. A aviação se pode descobrindo novidades de Minas e novidades centenárias. Tiradentes é uma cidade linda e tem muitas vantagens. Entre elas, ter uma loja do Marte Minas ao lado, em São João del Rey. Todo mundo da região compra na loja do Marte Minas, que tem mais de 10 mil itens. Pra você que é dono ou dona de casa e pra você que é comerciante. Aí é ainda melhor. Você liga, pede pra separar tudo, fica tudo separadinho, né? Você chega, paga e vai embora rapidinho, ganhando tempo e dinheiro. Sabe por quê? No Marte Minas, todo mundo compra mais barato. Diretamente aqui do Espaço Faemã Restaurante, nós vamos fazer a receita de hoje com o chefe Wesley, tá bom, meu irmão? Tudo bem? Tranquilo. E nós vamos fazer o joelho de porco, o faemã. Vai ficar bom, chefe? Perfeito. Agora, me conta um pouquinho da sua história, você é de onde e aonde você aprendeu tantos pratos deliciosos. Olha, eu sou da cidade vizinha, São João del Rey. E comecei a cozinhar desde de novo, criança, por necessidade mesmo, da família, dos pais. Tomou gosto? Tomei gosto. Comecei a querer ver tia, família, sogra até cozinhando e fui aprendendo, perfeiçoando. Até um belo dia eu resolvi estudar, estudei durante dois anos, numa instituição aqui da cidade mesmo. Fez o curso? Sim. E agora é o chefe. Sou o chefe aqui. Comanda a cozinha. Estou aqui no Espaço. Bom demais. Então nós vamos começar, gente, temperando o joelho de porco. Olha, vamos começar temperando ele para fazer a marinada. Certo. Vamos usar 5 gramas de páprica picante. Certo. 7 gramas de sal. Zatar, noz moscada e pimenta do reino. 5 gramas de cada também. Certo. E aí é o quê? 15 gramas de alho batido ou triturado. Tá. É só alho aí? Só alho. Não tem sal não? Não. Só alho. Nós estamos primeiro temperando o nosso joelho de porco. Isso. Fai, mano. Na mão mesmo, espalhar bastante o tempero. Toledo, coloca um pouco de água para mim, por favor. Ah, garoto. Só um pouco mesmo. Só um pouquinho mesmo, né? Tá ótimo. E aí, gente, vai ser da seguinte forma. O chefe vai colocar num saquinho igual a esse. Esse aqui ele preparou ontem. Isso. E vai ficar quantas horas na geladeira? De 12 a 15 horas. De 12 a 15 horas na geladeira. E aí depois, chefe, vai para o forno. Quanto tempo? Cinco a seis horas. O ideal é colocar uma hora em fogo alto, por volta de 250 graus, temperatura, e quatro horas com fogo reduzido. Nós vamos levar isso aqui para o forno agora, só que cinco, seis horas aqui na televisão passa em um minuto. Mas antes, a gente vai fazer outra parte. Qual que é? Sim, que é o fundo de carne que acompanha o molho do joelho. Nós vamos te ensinar agora. A panela já tá quente aqui, chefe? O que é que você precisa? Vamos começar com o azeite. Bom, já adivinha. Pode colocar ele todo? E aí? As 400 gramas de carne bovina. Certo. E aí vai dar aquela dourada na carne. Sim. Exatamente. A carne já grelhou aqui, já soltou um sabor no fundo da panela. A gente já pode entrar com o miripoá, que é os legumes. Quais os legumes que são? Cenoura, cebola e salfão. Beleza. Aí vai dar uma douradinha aqui também? Sim, bem de leve também. Também vamos acrescentar buquê guarnir. O que é isso, chefe? Buquê guarnir é um buquêzinho que a gente faz com ervas. Pode pôr também tomilho, louro, alecrim. Aqui eu tenho alecrim e louro. Beleza. Ele também fica aqui amarradinho para não soltar muito. E aí a gente já vai colocar água? Sim, já acrescentamos a água. E aí, gente? Tem que cobrir mais, né, chefe? Mais um pouquinho, seria legal. Nós vamos pegar mais água. Chefe, quanto tempo aqui para ficar do ponto que a gente precisa? O ideal é que ele fique em fogo baixo pelo menos 10 horas. Bem baixinho? Bem baixinho. E não tem que ir acrescentando água, não? Não, não. É ele reduzir mesmo para o restante que vai sobrar da panela para a gente vai precisar. É isso que eu falo com você, gente. 10 horas, mas aqui na televisão é em um segundo. Quer ver? Roda aí. Chefe, aquele caldo de legumes e carne nosso ficou 10 horas. Aí nós coamos. Sim. E agora vamos reduzir. Isso, agora ele continua reduzindo, porém a gente vai acrescentar o vinho tinto nele. Certo. E ele vai também continuar reduzindo por pelo menos 2 horas. 2 horas? Fogo baixo. Fogo baixo. Fogo baixo. Eu vou baixar o fogo aqui. Mais 2 horas, só que aqui com a gente é em um segundo. Enquanto o nosso caldo de legumes e carne estava reduzindo, o chefe foi lá e pururucou o joelho de porco. Sim. Pururucar, chefe, é colocar o joelho numa gordura quentíssima. Sim, o nosso aqui ele é pururucado em imersão em óleo mesmo. Aí dá aquela estourada toda na pele. Sim, a pele toda. Já está pronto? Prontíssimo. O nosso caldo está pronto, né? Sim, reduziu. O olho, o bote, né? Mostra aí por favor, chefe. Olha que beleza, reduziu bem pela metade. O que é que falta agora, chefe, para a gente experimentar o prato que eu já estou com água na boca? Olha, agora só vamos finalizar salteando os legumes, que são os pimentões coloridos e a cebola e já podemos começar a montar o prato. Tá ótimo, ó, muito obrigado, tá? Eu agradeço. Daqui a pouquinho então eu experimento e conto como é que ficou. Tranquilo? Vai, Amar. Rapidinho. E tomando um chopp delicioso na caneca de estã, eu vou experimentar agora o nosso prato de hoje. O joelho de porco, ó, tá bem pururucado. Vou experimentar primeiro só o joelho, pra ver como é que ficou o sabor dele, né? Tão bem trabalhado por tanto tempo, tem que ficar uma delícia. Bom demais. O molho harmonizou com a carne de porco e ficou um equilíbrio perfeito. E lembrando que a gente está aqui no espaço Feynman, que fica no centro de Tiradentes. Você tem aqui uma loja de produtos artesanais em estã, com belíssimas peças pra você comprar e levar aí pra sua casa. Você tem experiência de uma alta gastronomia com os produtos em estã e ainda pode ficar num ambiente muito agradável. Então vindo aqui a Tiradentes, conheça esse espaço porque eu tenho certeza vocês vão gostar. E se tiver coragem, faça esse prato na sua casa. Vocês viram, né? O chefe é caprichoso, demora 10 horas pro negócio, 6 horas pro outro. Mas mineiro, que tem calma, acaba chegando lá e tendo um prato delicioso. Eu gostei muito e recomendo. Foi só você partir A gente continua ouvindo a boa música de Jaira Miranda e eu quero saber como é que faz pra te contratar. É muito fácil. É só chamar a gente pelo WhatsApp, 931-975-68-9382 ou através do nosso e-mail de trabalho, rairamiranda.com.br E me fala, como é que é o seu show? Você às vezes vem com a banda mais encorpada, dá pra fazer um show numa cidade, numa praça pública, como é que você tem trabalhado isso? Eu costumo falar que a gente se adapta a todos os públicos possíveis, todas as ocasiões. A gente faz desde os bares aos restaurantes, casamentos, cerimônias. A gente tá participando de tudo, tudo que chamar a gente. A gente se personaliza... Mesmo velório, né? Jamais. A avó Placidina que brinca comigo, que até velório ela faz participação. É só chamar. Coisa boa, mas a gente personaliza cada cliente. Eu gosto muito de música, então eu falo que a música não tem fronteiras, né? Onde que ela quiser me levar, eu tô indo. Então, assim, a gente se adapta. O que precisar, estamos lá. E qual a música sua que eu quero, autoral, pra gente fechar o programa? Vou fazer agora Morada, que é uma música que eu escrevi que eu tinha 15 anos de idade. E foi uma música que foi um pontapé inicial pras minhas composições. Tá, mas eu já ouvi ali. Você tava muito apaixonada, né? O rapaz foi embora... Sofrendo, eu tava sofrendo. O que foi invenção? Não, foi verdadeiro. Foi verdadeiro? Aquelas paixões de adolescente que a gente passa, quem nunca passou, né? Aí é bom, foi boa. Foi bom você terminar aqui e saiu uma música boa. Exatamente. E foi pontapé pra eu saber que eu poderia escrever uma música mais intensa, sabe? E essa é Morada. Tá ótimo. Então, ó, muito obrigado pela presença. Prazer, obrigada pela presença. Só, ó, antes de encerrar, eu trouxe um presente pra você. Ah, que legal. Da nossa marca, um boné da nossa marca. Espero que você goste da sua cor aí do time. Da raia aqui, ó. Uma lembrança pra você. Ó, ficou bonito. Ficou bonito, ficou bonito. Melhor ainda, ó. Prazer, querido. Muito obrigado, tá? Muito obrigada, viu? Sucesso pra vocês. Então vamos terminar agora o programa com mais uma música autoral de Raira Virando. Você já foi parte de mim Que um dia meu coração já te pertenceu E todos os meus sonhos eram sonhos seus Eu tenho que esquecer Que você fez morada em mim Já não pode mais me pertencer Já que você não está aqui Esquecer que você fez morada em mim O que eu soube que você fez morada em mim Já que você fez morada em mim E você fez morada em mim Ben, você terá o coração